Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal com a Mãe do Janete. Ai que penteado lindo, vamos lá na mamãe e meu papai? Vamos lá ver o Zé Leonardo? Sim. Enquanto eu cheguei aqui pra providenciar sua panqueca, corre, vai. O José tá lá no quarto da mamãe, corre. Tá to indo o José, não é aí não, no quarto da mamãe. Tá to indo o João? O José é pequenininho! O José é pequenininho! O Pequenininho! O Pequenininho! O Pequenininho! E aí pessoal, estão gostando do vídeo? O que você quer fazer? Dá para o papel da vovó? E a gente se eu gostei, o que você quer? Eu sou o Vente! Eu sou o Vente de quê? Eu sou o Vente de Pitidoc! Dá para a vovó e todo o papai! Kit Kat! O que que to? E também! Tá, a mamãe vai comprar para a Maria Alice, combinado? Sorvete de Kit Kat! Uai, você quer sorvete de Kit Kat ou Kux? Acho que é Kux, a vovó vai te dar, vamos lá! Vamos! Ó o presente! Olha, tem para as duas e para o José! Que legal! Esse é seu, você vai ficar com dois porque um consertou! Você acredita? Tá de pérola! Olha que legal! Vamos colocar? Vamos fazer, que o gato tá lapado, tá pedindo fazer! Ó! Olha como elas ficaram lindas! Mamãe vai te acertar! Agora a gente tem que colocar no José! Não! Cadê o José? Meu brilho, sua mãe! Vixe! Vixe! Eu não sei quem vai tirar o sangue, eu acho que é o José! Eu acho que é o José Leonardo! Quer pôr os dois? Eu acho que é o José! Tomara que seja! Porque se for ela! E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe o seu gostei e segue a gente para mais vídeos! Meu Deus! Por que ela tá chorando? Doeu nela, gente? A injeção! Meu Deus do céu! E ó galera! Bom dia, bom dia, bom dia! O Homem-Aranha já está aqui! A Mulher-Aranha! Foi a primeira a chegar! Não, na verdade o José foi a primeira a chegar! Ela veio depois e depois a Flo! O José é o que, Flo-Flo? Pequenininho! Só um beijo! Não? Você quer dar um beijo nele? Ai, que beijo gostoso! Mamãe! Olha só a Gantão! Tudo um beijo nele, Maria! Maria! Eu posso pegar o José para mim? Não! Nossa senhora! Fergola a água para você falar! Fergola a água para você falar, oi! Fala assim, não, José é meu! É nosso! E aí, pessoal? Fala para nós um vídeo, os famosos artistas de vocês! É nosso! É nosso! E segue a gente para mais vídeos, assistindo! O que você está comendo, Flo-Flo? Está gostoso? O que você está comendo, Flo-Flo, papai, daqui a um dia dá para fazer umas trances igual da Flo-Flo já! Será que eu faço? Trances igual da Flo-Flo ou não? Não! Ah, então está bom! Desculpa, tá? O Homem-Aranha acordou! E agora vamos almoçar! Ele já almoçou, né? Ele já almoçou! Só nós que ainda não! E, ó, José Filho acabou de registrar o tuco! José... Não mudei o nome! Por quê? Não mudou, não! Acabei já! Primeira coisa que eu vi! Quando chegou aqui! José Leonardo Fonseca, assim, é um rocha-costal! Tamanho do nome do menino! Sobre o nome de todo mundo! E é isso! O resto da casa segue dormindo! José Leonardo, minha gata, Maria Alice, Magarete, acordou só eu e Flo-Flo! Bom dia, 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 bom dia! Deus abençoe o nosso dia! Acordei cedo hoje, estou fazendo café! Flo-Flo acordou também, estava com ela ali no quarto até agora, mano! E aí, pessoal? Gostosa demais! Estou gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já é abençoado para nós! Seu gostei e segue a gente para mais vídeos! Vamos ao café da manhã agora! Eu que fiz o café hoje! Põe, meninas! Aham! Garotas! Meninas! Quem fez o cafezinho hoje? Foi ele! Ele rasou! Aí! Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!